Imagina se você soubesse que aí, onde você mora, onde você está neste minuto, existe uma mina de ouro. Imagina isso. Você descobre que onde você está agora, existe uma mina de ouro. O que você faria? Você deixaria isso de lado? Você fala, pô, que legal, tem uma mina de ouro aqui, bacana. E simplesmente esqueceria isso? Tenho certeza que não. Você faria de mundos e fundos para pegar esse ouro que está aí. E o que acontece? Você está neste exato momento em cima de uma mina de ouro. Não literalmente em cima, mas você está me vendo nesse momento em uma mina de ouro. O YouTube, esse local que você está vendo nesse vídeo, é uma mina de ouro. Este local onde você está me vendo é uma mina de ouro. Onde, preste atenção, qualquer pessoa, qualquer pessoa pode aproveitar dessa mina de ouro. Pode, vamos dizer, tirar leite dessa vaca. Exatamente isso. Na próxima semana, dos dias 16 a 19, se não me engano, de novembro, eu vou fazer um workshop chamado A Mina de Ouro. Onde eu vou revelar os segredos para você relacionados a como fazer dinheiro no YouTube. Dinheiro de verdade. Dinheiro de verdade. Se você quer enriquecer o YouTube, é o local para isso. Durante essa semana, você vai ver aqui várias entrevistas, vários vídeos, onde eu vou falar mais sobre isso com você. Mas, na próxima semana, vai ser um evento mesmo, onde eu vou te explicar passo a passo o que eu preciso para você criar um canal do YouTube. Mesmo que você não goste de aparecer, você sabia que é possível você ter um canal no YouTube sem precisar aparecer? Você sabia que, inclusive, é possível você ter um canal no YouTube sem precisar usar a sua voz? Tem algumas pessoas que falam assim, ah, mas eu não gosto da minha voz. É possível você fazer, inclusive, sem a sua voz. Tem canais, e eu vou explicar durante essa semana, que fazem, o que para muitos é inacreditável, mais de 500 reais, 500 mil reais por mês. Sem mostrar a cara e sem aparecer. E sem mostrar a voz. Sem mostrar a cara e sem aparecer a mesma coisa. Sem aparecer e sem mostrar a voz. Exatamente isso. Por que que eu digo que o YouTube é uma mina de ouro? Além da transformação financeira que ele pode causar, tem várias outras. Mas, pegando especificamente aqui no aspecto financeiro, o YouTube, ele tem uma coisa que é mágica. Que é mágica. Que é você ganhar dinheiro sem estar trabalhando. Isso é mágico. Se você ler qualquer livro que fala sobre dinheiro, se você conversar com qualquer pessoa que enriqueceu, essa pessoa vai falar com você sobre renda passiva. Que é você ganhar dinheiro sem estar trabalhando. Mas, é claro, que para você ganhar dinheiro sem estar trabalhando, você primeiro precisa trabalhar. É muito importante ficar claro isso. Mas, o que que eu quero dizer? Os meus primeiros vídeos aqui, nesse canal, foram a leitura do livro Poder do Subconsciente. Está completando cinco anos. Em fevereiro do próximo ano, vai completar cinco anos. E acredite, se quiser, esses vídeos me geram dinheiro até hoje. Eu te pergunto, o que que você fez cinco anos atrás que te gera dinheiro até hoje? Talvez, o que que você fez ontem que te gera dinheiro até hoje? A maioria das pessoas, se foi interrompido o meio de ganho dela hoje, ela não ganha nada. Porque ela não construiu nada. O YouTube é um excelente local para isso. Eu quero, vou te mostrar aqui, rapidamente, uma coisa. Porque, antes de criar, de ter esse canal, eu já vivo, né, de ganhos relacionados à internet há algum tempo. O primeiro canal que eu criei foi esse daqui, olha. Estou até, inclusive, no computador aqui, exatamente para te mostrar isso. Olha só. Eu já comentei algumas vezes que um dos negócios que eu já tive foi uma empresa de relógios, né? Eu gosto bastante de relógios e foi um dos negócios que eu já tive. Esse foi o meu primeiro canal de YouTube, tá? Classe A Joias e Relógios, que era a empresa que a gente tinha, onde vendia relógios pela internet. E o que que eu resolvi fazer nessa época? Muitas pessoas tinham dúvida de como que eram os relógios. A gente trabalhava com relógios mais caros, relógios de luxo e tal. Só que tinha muita dúvida. Ah, mas será que isso é original mesmo? Será isso? Será aquilo? E eu falei, pô, a melhor forma de eu mostrar isso é através de vídeo. Só que eu não gostava de aparecer. Eu era cheio ali das limitações. Então, não aparecia. Vou colocar aqui rapidamente para você ver. Esse aqui, eu até coloquei na ordem aqui de mais antigo. Então, esse aqui foi realmente o primeiro vídeo meu no YouTube. Você pode ver aqui, olha. Sete anos atrás. Olha só. Não tem voz. Mas eu não falava. Eu só mostrava. Estou mostrando aqui como que dava para a pessoa saber se era original ou não. Mostrava ele no pulso e tal. Olha só isso. Sem aparecer. Agora vamos pegar algum aqui que eu pelo menos fale alguma coisa, né? Vou colocar de mais recente só. Deixa eu ver esse daqui. Olá, aqui é o Fabrício da classe A, Joias e Relógios. E eu quero mostrar aqui para vocês agora mais um relógio bem bacana aqui. Olha a voz como era diferente. Da Armani que tinha. Sem aparecer. Tradicional e da Armani, né? Com aqui a fita, a tarja. Muito bem. Então, durante essa semana a gente vai conversar bastante sobre isso. Aqui foi só para você ter uma pequena ideia, né? De que eu não comecei fazendo vídeos no formato que é hoje, com toda a produção que tem aqui e tal. Não, tá? Foi da forma mais simples possível. E um canal de YouTube, ele pode ser uma mina de ouro para você que já tem um negócio, para ser uma divulgação para o negócio que você já tem. Mas pode ser também para você que não tem ideia. Você fala assim, pô, eu quero fazer dinheiro. Eu sei que a internet é local para isso. Mas não sabe como. O YouTube também é um excelente local para você. O que você vai fazer agora? Você vai clicar no link que está aqui abaixo. Clica aqui agora e se registre lá. Você vai entrar em um grupo de WhatsApp, que é um grupo silencioso. Simplesmente para você receber os links das aulas que vão acontecer ao vivo. Nos dias 16 a 19 de novembro. Próxima semana. Clica aqui. Se registra. Você vai aprender a usar essa mina de ouro para fazer dinheiro de verdade. Não somente uma renda extra. Clica aqui e se registra. É isso. Um abraço. Até o próximo vídeo. E até o workshop a mina de ouro.